Hi, hello, tudo bem? Eu vou apresentar nesse vídeo uma forma breve, simples, de você fazer um trabalho de pesquisa escolar, tá? Um projeto de pesquisa escolar, de como você produzir um projeto de pesquisa escolar. Então eu vou separar, eu separei aqui em quatro itens para você seguir aí como um roteirinho mesmo para o seu projeto de pesquisa escolar. Então a primeira coisa que você deve fazer é preparar a capa do seu trabalho ou a folha de rosto do seu trabalho. E o sumário, o sumário é aquela lista, né? Como se fosse uma lista mesmo de itens que você vai colocar lá que vai aparecer no seu trabalho, ok? A segunda coisa, o seu texto. Faça um parágrafo com a introdução do seu trabalho. Aqui você vai dizer o porquê do seu trabalho, por que ele é interessante, por que você resolveu fazer. Então você vai colocar nesse parágrafo, sempre de forma clara para o seu leitor, que não está dentro da sua cabeça. Então você tem que ser sempre muito claro com o seu texto, tá? Não há necessidade de buscar palavras difíceis nesse momento, ok? E também faça a justificativa do seu trabalho em dois parágrafos. É o suficiente. Você aqui vai explicar o porquê do seu trabalho, por que ele é interessante para o mundo, o universo escolar ou o universo daquele assunto que você escolheu fazer. É a justificativa aí do seu trabalho. Terceiro tópico, faça a conclusão do seu trabalho com um ou dois parágrafos. Certo é o suficiente. Pode ser um resumo do trabalho ou uma opinião geral. Então você pode pegar o resumo de todo o trabalho, fazer a sua conclusão, ou então você pode pegar também, para fazer a conclusão do seu trabalho, colocar uma opinião geral, uma coisa que já esteja assim de senso comum, as pessoas já sabem. E aí você vem e você reforça isso, colocando essa opinião geral que acontece, que as pessoas já têm uma opinião sobre aquilo. Quarto e último, ainda com relação à conclusão, você também pode sugerir um pensamento, uma ideia, no caso para futuras pesquisas, por exemplo. Certo? E por último, a bibliografia. O quarto tópico é a bibliografia ou as referências bibliográficas do seu trabalho, de pesquisa. O que é isso? Isso aí é todo o material que você utilizou para fazer o seu trabalho. que não é seu, não é material que você produziu, é material de outras pessoas. E aí você precisa, você deve, é correto você apresentar, você citar a fonte de onde você retirou aquela informação. Se foi um livro, se foi uma revista, se foi um site da internet. Então é necessário você apresentar, mesmo porque quem está vendo sabe que não é ideia sua, sabe que é ideia de outra pessoa. Então é importante você apresentar, é correto você apresentar no seu trabalho, a fonte bibliográfica, a fonte de pesquisa que você utilizou para realizar aquele trabalho. Ok? Então aqui está de forma resumida como você pode organizar o seu projeto de pesquisa escolar. Isso daqui funciona muito bem para o ensino fundamental, as séries finais do ensino fundamental e do ensino médio todo. Ok? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado, tenha contribuído aí para te ajudar nas suas futuras pesquisas de trabalho escolar. Ok? See you, bye!